A gente fala agora sobre o gás de cozinha, porque o valor médio do gás de cozinha sofreu mais um reajuste nesta semana. Isso faz com que Três Lagoas seja, aqui em Três Lagoas, seja encontrado, gente, o gás de cozinha com um dos preços mais caros de Mato Grosso do Sul. A reportagem é do Emerson William. Alexandre é motorista e mudou da capital Campo Grande para Três Lagoas há dois anos. Para ele, alguns preços praticados no município pesam mais no bolso se comparar com a capital, como por exemplo no gás de LP, também chamado de gás de cozinha. No gás você pode estar pagando mais barato, porque você está tirando para complementar a água, na luz. Para você, aqui em Três Lagoas, o preço do gás é justo ou deveria ser ainda mais barato? Ainda mais barato, né? Mais barato por ser mais caro que a capital, né? A parecida afirma que cozinha bastante em casa e, por isso, ela conta que precisa comprar um novo botijão a cada 30 dias. Sobre o preço encontrado aqui em Três Lagoas, ela já tem uma avaliação. É muito caro, eu acho muito caro, né? Dar cento e pouco reais num bujão de gás, que dura só um mês, né? Vamos supor assim, né? E para a gente, no orçamento, pesa um pouco, né? Eu dou nota zero. É isso que eu dou, porque é muito caro mesmo. Três Lagoas tem um dos preços de gás de cozinha mais caros do estado de Mato Grosso do Sul. Atualmente, o valor médio está em R$ 115,27. O preço mínimo encontrado no município é de R$ 110,00. Já o valor máximo pode chegar até R$ 128,00. O município só fica atrás de Coxim e Corumbá. O valor médio nas duas cidades atualmente está em R$ 125,117,57, uma diferença de 7% e 2% respectivamente. A capital Campo Grande tem o valor médio mais barato no estado. O preço gira em torno de R$ 103,08, uma diferença de 10% em comparação a Três Lagoas. O preço mais barato também é encontrado na capital. O gás de LP pode ser encontrado a R$ 88,00 por lá. A diferença chega a 20% se comparado com Três Lagoas. Mas o valor mais barato encontrado em Três Lagoas ainda é o segundo mais caro no estado. Atrás apenas de Coxim, onde o preço mínimo é praticado a R$ 120,00. O economista Eduardo Matos explica os motivos que levam a essa diferença em comparação a outros municípios do estado. Campo Grande, por ter ao mesmo tempo uma grande demanda, há também uma grande oferta por se tratar da capital. Além disso, o custo logístico para trazer o GLP até a capital é mais barato, por se tratar de um hub, de um centro logístico do estado, até mesmo da região do centro-oeste. Quanto Três Lagoas, há um problema contrário. A demanda é igualmente alta, proporcionalmente, ao tamanho da cidade. É uma das maiores demandas do estado, por se tratar de Três Lagoas, um dos principais postos produtivos do estado. No entanto, por um lado, o custo logístico, e por outro lado, uma oferta mais baixa em relação ao Campo Grande. Em Três Lagoas, o gás de cozinha sofreu um reajuste de 1,4% entre a última semana do mês de janeiro e a primeira de fevereiro. Desde o início do ano, o valor acumulado de reajustes chega a 1%. Na primeira semana de 2024, o valor médio do gás era encontrado a R$ 114,09. Mas, desde então, o valor mínimo não sofreu alteração. O economista avalia qual a tendência do mercado para este ano. Esse item sofreu ainda mais uma alteração, um aumento, devido à volta da cobrança do ICMS sobre esse produto, que foi desonerado lá no momento da pandemia, com fins de conter inflação. Agora, em que há uma estabilização da inflação, a cobrança do ICMS dos combustíveis e do GLP voltaram. Então, o brasileiro, o sumatogrossense, sobretudo, vai sentir o aumento do preço desse item agora, nesse primeiro momento. Afins de conter a inflação, é possível que o preço desse item não sofra novas alterações nos próximos meses. O governador Eduardo Riedel anunciou, no mês de dezembro de 2023, que o valor do ICMS vai se manter em 17% no ano de 2024. E o abandoned DCMS do ICMS.